Eu sou o Felício Machado Lima, aqui minha propriedade é situada na município de Valença, no sítio Vista Alegre, tem atividade pecuária, leiteira, né? Sempre pensei em preservar, meu objetivo foi sempre preservar. O pai, quando adquiriu sua propriedade, as terras eram pobres. Ele começou a fazer o processo de recuperar, deixando as matas. Passou isso para os irmãos, agora nós assumimos também cada um a parte dele e continuou o mesmo processo. Porque ele tinha a visão seguinte, sempre manter as nascentes, mantendo a mata, o pasto também, a área de pastagens ficaria muito boa. Aqui tem uma área de 15 hectares de mata preservada e tem uma área de restauração de uns 9 hectares. Um total de 15 mil mudas, que procurei colocar nas nascentes. Foi através do Rio das Flores que sempre apoiou aqui a parte do reflorestamento, comunicou que já tinha o projeto Conexão. Agora que vamos começar a parte de recuperação do solo, a parte dos equipamentos. A água que vai para a Valença, 80% passa dentro da propriedade e uma grande parte nasce aqui na propriedade. Então a cidade, praticamente, ela depende dessa água, não tem como. E é um grande serviço que nós estamos prestando para o município. E é um grande serviço que nós estamos prestando para o município.